E dois jovens foram presos por arremessar um explosivo contra um quartel da Polícia Militar em Franciscópolis, no Vale do Mucuri. Ao serem presos, os suspeitos deram a justificativa que impressionou os policiais. Nas imagens do circuito de segurança, a viatura da PM estava parada na porta do quartel. Na parte inferior do vídeo, um homem está na calçada. Uma caminhonete passa pela rua. Logo em seguida, o clarão da explosão assusta o morador. Os militares conseguiram identificar o veículo e efetuar prisões. Os militares em Franciscópolis estavam no interior do quartel, registrando uma ocorrência com outras pessoas que estavam ali, sendo atendidas. E passaram num Fiat Estrada de cor prata, dois indivíduos, o motorista e o passageiro. E o passageiro jogou um artefato explosivo, uma bomba, acredito que de pequeno porte, que explodiu ali, próximo ao prédio do quartel, colocando em risco, né, tanto os militares, bem como um cidadão que se encontrava ali, nas proximidades do quartel, como mostra as imagens captadas pelas câmeras de vigilância. Após serem presos e levados para o quartel da PM, os dois suspeitos deram uma justificativa, no mínimo, estranha para o ato que cometeram. Eles usaram um termo, um termo um pouco estranho, que foram tentados, sofreu tentação do capeta. Esse foi o termo utilizado por eles para justificar uma ação dessa, né, que colocou em risco, como eu já adiantei, os militares e pessoas próximas ao local. O comando da Polícia Militar dá uma orientação às pessoas que não pratiquem esse tipo de ato próximo a instituições de segurança, porque pode ser interpretado como uma tentativa de ataque a instituições financeiras. E, evidentemente, um dos primeiros passos é justamente inibir a saída dos militares, das unidades, para confrontar com os bandidos. Se tratando de uma cidade pequena, de pequeno porte, ocorre uma situação desse tipo, os militares estão ali no interior, pode utilizar de um armamento de alta energia para dar a resposta adequada a uma possível ação de maior gravidade. E essa ação, felizmente, não teve feridos, mas com os autores devidamente identificados e presos. Com a aproximação do mês de junho e festejos culturais, a PM pede às pessoas mais prudência no uso de artefatos explosivos de menor potencial ofensivo. Orientação para não ser utilizada, tanto instituições de segurança, hospitais, escolas, e a proibição de venda a menores a certos tipos de artefatos explosivos. Além de possíveis acidentes que podem estar ocorrendo se forem manuseados de maneira inadequada.